O link no site é o que você quer ver. Oi? Não acha não. É o Paulo que faz ali, olha. Só foi o seu filme. Aquele que está conversando ali em pé. Olha ali a minha baixadinha. É o Paulo que faz ali em ponhos. Over the looks. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Clube Vigilantes da Amazônia! Pessoal seguinte, vamos nos reunir aqui para um... Qual o clube que ganhou? Qual o clube que ganhou? Qual o Línguez do Pântano? Qual o Racha Clube? Qual o Peligna? Qual o Vigilantes da Amazônia? Qual o Vigilantes da Amazônia? Quem ganhou sabe quem ganhou, fomos nós. De presenciar, assistir e ouvir as belas apresentações de vocês na ordem unida, nos quais... Aí o Vigilantes da Amazônia este comportamento tem um... Aplausos! 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 Amém.